bombou na net se bombou na net a gente passa aqui na telinha do madeirada brasil vamos para o vídeo de hoje o vídeo de hoje é sobre bananinha né ontem tentou tripudiar sobre a morte de marielle franco e aí foi tentar fazer gracinha mas não ficou de graça não ele tomou uma lapada cláudio braga chegou chegando arrepiando ele meu botou no lugar onde ele merece que é o esgoto da história do brasil vamos por vídeo vamos por vídeo vou passar aqui o vídeo pra vocês verem presidente ele orienta sim a favor do requerimento do deputado alfredo gaspar e só deixa uma pergunta no ar né quem mandou matar marielle é só isso presidente o deputado eduardo bolsonaro de uma e o pior de tudo né é a cara desse deputado aqui né dando risada achando graça da da pergunta não é uma pergunta sem cabimento a pergunta sem sim é de um povo que não tem respeito por quem tá vivo quem tá morto ele sempre ele sempre gosta né de tripudiar sobre a morte do dos outros né mas é assim o que esperar dessa extrema direita é só isso mesmo nada de bom vem de lá vamos vamos pro vídeo fez uma pergunta que vai merecer uma resposta ele perguntou quem mandou matar marielle olha as investigações estão indicando que um dos mandantes foi o deputado federal brasão que tava ao lado do seu irmão fazendo campanha nas últimas eleições presidenciais na zona oeste do rio de janeiro mas tem muita coisa ainda que tá nebulosa e que precisa ser melhor investigada eu até hoje não engolir por exemplo aquela história do porteiro não só você grau para o brasil todo quer saber por que é quando aquele porteiro deu aquele negócio lá que o chegaram lá perguntaram até o nome da da casa do de jair do jair né e o ministro da justiça foi lá interrogar esse esse porteiro essas são perguntas que ainda tá sem resposta e é triste a gente ver esse esse bananinha né ou qualquer um que seja tripudiar na morte de quem quer que seja principalmente uma vereadora que lutava pelos direitos para ter mais dignidade os as pessoas menos favorecidas do rio de janeiro um porteiro que diz vai para casa do seu jair a nota o número da casa pois é né e depois o ex-presidente da república solicita que o então ministro da justiça vá até o porteiro para colher o depoimento dele numa investigação que era da polícia civil e mais o irmão do deputado vai ao computador onde esse registro tinha ficado tinha permanecido e mexe para orientar o pn hora o seu irmão mexeu no computador pois é onde o registro tava colocado é umas perguntas que precisa de resposta né então assim a gente fica aqui no aguardo que a justiça vai dar resposta eu acho que se dá a resposta que dá eu sei que esse bolsonarista não vai gostar não vamos para o segundo vídeo aqui o segundo vídeo é um vídeo top top mesmo do neto de lula vou passar demorei muito para fazer esse vídeo já foi aqui eu voltei isso aí é o neto de lula tem muito para fazer esse vídeo aqui porque eu estava precisando de idade mental para falar sobre isso antes mas eu vou falar de uma forma bem serena para ver se todo mundo entende eu queria falar sobre uma das maiores mentiras já contadas na história desse país são as mentiras contadas sobre o meu avô faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do brasil mas ninguém nunca em nenhum momento apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo nem no brasil é você bolsonarista você bolsominho que vem no nosso vídeo que a gente sabe que vocês vêm aqui dá uma olhadinha você tem prova apresenta ele desafio aí a gente também tá desafiando qualquer um aqui tem prova contra lula que vai levar o ministério público é bem fora do brasil eu quero desafiar todo mundo todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão eu queria desafiar essas pessoas inclusive não só essas pessoas todos os brasileiros e sinceramente absolutamente todo mundo mundo inteiro tem o desafio de procurar encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que meu avô roubou algum centavo na história de vida dele é um desafio até simples na verdade porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim é encontrar essas provas não é e tem um lugar que eu acho que é bom de começar vou até dar uma mas não é certeza eles é porque uma mentira contada mil vezes na mente deles se torna a verdade né mas a gente sabe que não é verdade né então assim eles o desafio tá aí aceito aqui também gente do canal madeirada deixe esse desafio aí pra você bolsominho ou qualquer um que seja que tem as provas venha e apresente a prova não apresente pra gente não presente que o ministério público federal procura procuradoria geral da união onde vocês acharem melhor vai lá e deixe as provas lá né porque falar falar e agora fica ligado quem acusa quem faz o fake news qualquer é crime né então fique esperto sobre isso também né a dica aqui liga pro trouxa do moro e pro trouxa do dallagnol e pergunta onde é que estão as provas o dallagnol inclusive diz com todas as letras não temos provas cabais temos apenas convicção nem no processo em que ele foi preso em 2018 apresentaram alguma prova não tinha prova contra o meu avô denuncie se você tem a prova se você tem absoluta certeza que meu avô é um ladrão denuncie mostre para a justiça e você tem certeza e que eu esse moleque que tá falando aqui na internet tá errado cale a minha boca mas mostre a prova pra quem apresentar as provas contra é né e aí é o neto de lula que tá falando isso aí não tem cargo político não é igual o do inelegível lá que a família toda é sustentada pelo 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 estado brasileiro o filho de lula nenhum tem emprego na na no estado é neto de lula não tem emprego no estado até a filha de michelle tem emprego né gente e o filho de lula aí que ele sempre fala né da se o que que é o governo tá aí isso que é governar isso que é governar para o povo não para os seus igual bolsonaro fazia governar para sua família e continua vivendo da das costas da da tenta da do estado que bolsonaro a gente como sabe né vive do dinheiro do 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 fundão lá do do partido dele do pl que eu vi o vídeo essa semana né que a michelle que sustenta que o dinheiro vai para michelle michelle passa pra ele né então assim é umas coisas que eles falam mas eles que eles que precisa do estado então se ele quer o estado para eles que se vai enquanto lula quer que o estado siga o povo e o estado tá para servir o povo não a meia dúzia de rico de político como a família bolsonaro que todos eles são sustentados pelo estado o meu avô vai virar herói nacional da direita de um dia para a noite vai ganhar muito dinheiro você pode ter certeza disso e para aproveitar para colocar tudo em um vídeo só né é eu queria falar sobre essas pessoas que ficam ameaçando o brasil e os brasileiros né uns malas por aí né tem por exemplo manjarrola da suat que fica falando que tem pendrive que tem informação de de onde que não sei o que não sei o que lá eu queria inclusive desafiar fazer um segundo desafio nesse vídeo que é o seguinte para de ameaçar cara se vocês têm alguma informação mostra informação vocês não vão fazer o brasil de refém é dessa sua chantagem zinhas agora tem um outro mala lá que tá falando contra o alexandre de morais que tem informações e que se acontecer não sei o que vai soltar as informações dentro de 72 horas vocês adoram 72 horas para de blefar cara é simples mostra informação você tem a prova contra contra alguma coisa mostra para que que você vai ficar escondendo a informação é você só esconde a informação se você de fato não tem é só um blefe não fica aí o meu desafio a essas pessoas que acham que podem fazer o brasil e os brasileiros de refém na ameaça gratuita sobre tem informação se acontecer alguma coisa eu vou jogar a informação então joga informação cara que que tu vai perder com isso daí na verdade você tem a ganhar você vai de novo novamente a gente só tem a ganhar né que se ele soltar isso vai ser o herói da extrema direita né mas não tem não é só falácio é só esse povo da extrema direita é só gogó só fica ali no papo não tem nada se tivesse lógico que já tinha denunciado você só vai ganhar mais dinheiro porque você vai ser o salvador da pátria da direita apresentando essas provas que vocês tantos querem né então é isso aí nesse dia da mentira eu acho que a gente tinha que tentar desafiar e desmistificar essa que é uma das grandes mentiras já contadas na história do brasil se você não acha que é mentira vai atrás da informação pesquise né encontre as provas contra um advogado contra um detetive particular e a presente na justiça ao invés de fazer meme aí na internet e fazer todas essas coisas da hora desafio a ser desafio feito aí você que eu posso no nariz aqui tem as provas vai lá o desafio tá aí lançado e fica aí né então se você chegou até aqui no nosso canal não é inscrito se inscreva no nosso canal compartilha comenta e fica ligadinho para mais vídeos